Última coisa que a gente vai desenvolvendo nestes dias, são ideias de MES e de MAP. A ideia é esta. Se vamos calibrar um modelo aqui, neste intervalo de uma variável ambiental, então, posso observar o adequado ou não do paisagem dentro deste intervalo. Mas na parte cinza, isso é, não sei, isso está fora de M. São condições que não estão representadas dentro de M. Ok, vocês vão desenvolver um algoritmo de modelagem. O que vai fazer esse algoritmo saindo do conhecido? Sim? Pode que extrapole. Temos uma tendência que vai subindo, por que não subir mais? Em Maxent, o default é clamping. Quase ninguém sabe o que é clamping. Mas clamping é tomar este valor da beira e pegar esse valor. Pode extrapolar de outras maneiras ou pode truncar. Truncar é, em teoria, o que faz Gar. Mas a gente queria saber. Então, efetivamente, a pergunta é isto. Quando temos um M, estou já em duas dimensões. Temos um M, estes são os ambientes deste M. O que passa quando A toca a beira do M? Em espaço ambiental. O que passa? Não sabemos. Vamos aproveitar de novo da espécie do deserto. Isto tem que explicar um pouquinho. Os limites de M são estas líneas. Isto é precipitação e isto é temperatura. E só quero que vejam, isto é Maxent Default. Aqui, em cima de uma certa precipitação, está em zero. Mas vejam que fora do M, está clamping deste valor a T zero. E pior ainda, com temperatura, está só em cima de certos valores de temperatura. Aqui, até aqui. Mas isto é o limite da área de treinamento. Clamping. E aqui, isto é 100. 100 grados centígrados. A espécie está muito feliz, segundo o modelagem. Isto não é biológico. Nenhuma espécie gosta de água fervendo. Isto é tirando clamping e permitindo extrapolação. E você vê um pouquinho de cambio. E isto é não permitir nem extrapolação, nem clamping. Só truncar. Pode ver a mesma coisa aqui. Isto é Default. Isto é permitir extrapolação. E isto é não extrapolação. Então, aqui está clamped. Aqui vai subindo um pouquinho mais. E aqui está truncado. Ok. Vamos tomar duas publicações anteriores da gente. Um de uma mosca que come frutas e um de vetores de malária vai ser na África. E vamos ver se temos esses problemas. Estes problemas só saem quando é proyecção. Você treina o modelo aqui e proyecção. E aí, você treina o modelo aqui e proyecção lá. Sim? E é para o mosquito. E só tem que ver que isto é área de treinamento. Vai caracterizando. Vai caracterizando e vum. Vai caracterizando e vum. E aqui, trunca. Ok? Aqui, mais ou menos a mesma coisa. Vejam a extrapolação louca. Mesma coisa aqui. Aqui, 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 aqui. Efetivamente, a ideia é que se você tem aqui, se você tem uma tendência assim. Deste lado, temos ambientes dentro de M que não são adequadas. Então, o modelagem pega a cero a resposta. Mas, deste lado, temos ambientes muito adequados e o modelo tende a extrapolar. Agora, qual destas é correto? Clamped, extrapolated ou truncado? Nenhuma. Sim? Não sabemos, mas não vai ser assim. Também não vai ser assim. Os fisiólogos falam de que respostas fisiológicas normalmente são gaussianas. Ok? Nenhuma destas respostas é gaussiana. Mas, definitivamente, tem uma temperatura em que a espécie não está muito feliz. Sim? Então, um problema muito forte é que nossas modelagens... E isto é, isto é, isto é, isto é, isto é, Maxson, Garper faz o mesmo, a GAMS faz o mesmo, todo mundo faz erros em projecção. A coisa é que, um, nossas modelagens ajustam respostas que não são realistas biologicamente. Então, a gente queria visualizar as áreas que estão perto ao intervalo de calibração ou longe. Isto é, isto é, isto é, para o mosco, o mosco é nativo, a GAMS. Onde você vê preto, são coisas que estão totalmente diferentes. E melhor nem interpretar as modelagens nessas áreas. E, onde você vê azul, está perto ou dentro dos ambientes de M. E vermelho é muito longe. Depende de como defines, mas baixo algumas definições de longe, muito do mundo pode ser fora dos limites de interpretação. Mesma coisa para o vetor de Malária, na África. Então, o resultado deste estúdio é que, quando uma espécie está em meio de ambientes não adequados, tem uma beira de ambientes não muito adequados, todo o alrededor, não é problema. Mas, quando a espécie é periférica, quando está na beira da distribuição do observável, vamos ter problemas com extrapolação. Problemas fortes. Esse não está publicado. Então, a última versão está assim.